E aí galerinha louca do YouTube, aqui é o Kaleo de Redo de ROG E hoje vou fazer um vídeo especial hoje Especial, falando sobre os meus seis amigos do YouTube E hoje vou jogar um Sonic Battle, vou colocar o Sonic Battle de fundo de novo, já que é um jogo que eu mais gosto Que eu mais gosto Eu vou começar aqui uma batalha, vou escolher Ok, eu vou deixar o Kato G E a gente vai dar uma sorra no Nario aqui, calma aí Não Pra gente poder começar, pronto Bem, primeiro Gostaria de agradecer O Kato G E aí E aí O Miguel MasterMond Um dos meus seis amigos que eu quero falar E aí E aí o e aí e aí tá também tá muito legal os seus vídeos esses é e e continue seu ótimo trabalho com uma hora você vai começar a crescer muito aqui no youtube cara Cara, é, e tu, porque tu, tu é meu melhor amigo aqui do YouTube, cara. Tu é, tu é um dos meus melhores amigos aqui do YouTube, tu é o meu primeiraço aí, do YouTube. Você é considerado, né, o primeiraço. É, e aí, continua o seu trabalho aí, te desejo muita sorte aí, pessoal. Ou, é o Mastermon. Meu segundo amigo que eu quero falar também, é o Matheus King. E se tiver barulho de fundo aí, me desculpe, porque praticamente é impossível fazer vídeo sem barulho. Então, eu gostaria de agradecer ao Matheus King, foi uma das primeiras pessoas que me atendeu, Quando eu pedi pra ele, o Yellow, ele me atendeu. Normalmente ninguém, ninguém me atinge quando eu peço um FunShare. O FunShare, ele, ele veio lá, me atendeu. Quando eu perguntei pra ele se ele podia, se eu podia utilizar o Yellow na minha animação. Ele tem a minha, ele me ajudou bastante. Ele me ajudou bastante com fazer as minhas animações, porque depois que eu precisei, ficou pequeno. E foi, né, praticamente eu vou falar dos meus amigos que estão na lista de canais da hora, Já que são os canais que eu, dos meus amigos bons aqui do YouTube. Tem os meus amigos que vão acabar com o YouTube, Tem at O terceiro amigo que eu vou querer falar é o Rafael Cortes aí também, mesmo ele não ter feito quase nada, também ele é meu amigo, que eu conheço aqui na vida real. Eu vou te ver mais um de vez em quando, que eu já tenho feito aquele vídeo aqui que eu faço no Sonic, tentar continuar o seu trabalho e que uma hora tu vai continuar, que tu vai crescer também no Youtube, bastante, então continua o seu trabalho aí, né, e também, principalmente, o outro nome também que é o Mano Ninja Craft também, aí, Esse é o quarto amigo aí, ele é muito like a boss, ele é um dos meus amigos que eu conheço na vida real, um dos meus melhores amigos, do gato do Youtube, na vida real, né, e aí, cara, Calma aí Foi graças a eu que eu comecei a fazer vídeos no Youtube, né, que ele me pediu que eu comecei a fazer vídeos no Youtube, né, E aí É Seu meu quinto amigo, que eu quero falar, também, é o quinto amigo que eu quero falar, é ser quinto amigo que é amiga. Apenas posso falar que é do canal, que é a, oopec plantão impedance, deixa uma olhada aqui, como era? RAPIDEC vou chamar surpresa pra vocês eu falei que era um 6 né... mas acabei de falar com errado eu falei tudo que o que tinha pra falar aqui foi especial quem me desculpe mas o final agora eu vou te chamar surpresa pra vocês estou planejado pra esse vídeo E aí pessoal por que por que por que por que gente é então eu quero agradecer a todo mundo que tava me ajudando aqui no canal tá me apoiando bastante me ajudando a crescer eu já tô com 39 inscritos graças a vocês aí vocês todos também principalmente os meus amigos também que pra mim vocês vocês cinco são os meus melhores amigos aí do youtube pra mim tecnicamente né bem pessoal era só isso que eu quis falar nesse especial se eu não falei muita coisa então esqueci alguém me desculpe põe aí nos comentários se esqueci alguém desculpe e agora eu vou deixar a surpresa Kaleotashog falando Kaleotashog desligando e até o próximo vídeo espero que vocês gostem da surpresa pois deu muito trabalho pra fazer Kaleotashog então Kaleotashog e se vocês gostaram clique em gostei adicione as favoritas e compartilhe no facebook bem Kaleotashog falando Kaleotashog desligando e até o próximo vídeo fui galera Kaleotashog 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 Kaleotashog